Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. E no vídeo de hoje vamos continuar com aquela saga, lâminas exóticas. Então hoje eu vou apresentar para vocês lâminas muito bonitas, facas bonitas e funcionais. Por isso que eu digo para você se inscrever no canal e olha só, se você gostar desse conteúdo aqui, dê um like e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você recebe mais vídeos como esse. Estou trazendo 5 facas para vocês, então vamos lá para a bancada, vamos dar uma olhada mais de perto nessas lâminas. Uau! E muito bem, olha aqui, estamos aqui na bancada e galera, vou mostrar aqui umas facas para vocês e talvez eu vou falar coisas que vocês não saibam, por exemplo, desta faca aqui. Ah Thiago, eu sei sim, essa faca aí é uma Gladius, eu já vi ela, é uma Taua e Gladius, ela é full tang e tal. Não, não é full tang. Como assim Thiago? Dá para ver aqui, tudo certinho aqui, Thiago, a lâmina... Presta atenção Thiago, a lâmina ela vem aqui, passa por aqui no meio e faz isso desta forma, certo? Errado! E eu vou estar mostrando aqui para vocês, calma, não fique estressado. Galera, é o seguinte, essa lâmina aqui é uma Gladius da Taui, tá? O nome dela é Gladius porque ela parece aqui, aquela espada de gladiador, né? Aquela faca gladiadora. Ela tem 30 centímetros e meio de tamanho aqui no total, 19 centímetros e meio de lâmina, 3,8 milímetros de espessura e 329 gramas. Possui esta ponta aqui, mais acentuada, como se fosse um clipe, né? Tem essa cava de sangria ou cava de manuseio, que de manuseio ela segura muito bem, viu galera? Ela trava muito bem aqui na mão. E tem essas pergas aqui que você pode utilizar. O cabo dela aqui é feito em madeira, essas partes em madeira, tá? Presas por pinos e contém um olhau aqui no final. Vou falar mais sobre essas facas, eu vou tirar essas duas porque elas ficam reluz, fica brilhando e atrapalha toda aqui a filmagem. Então é o seguinte, Thiago, por que você fala que ela não é full tank? Porque ela não é realmente. Caso vocês vão perceber, olha meu dedo passando aqui atrás, ó. Vocês estão vendo aqui uma fresta aqui no meio? Vou chegar mais de pertinho para vocês verem. Observaram? Ou seja, tem uma fresta aqui, ó, tá vendo? Então eu vou até pegar um papel aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou até utilizar a própria faca para cortar um filete. E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, para vocês verem. Eu vou enfiar aqui. Olha lá. Tá entendendo? Então ela não é realmente full tank. Ela não tem aqui dentro, aqui, interiço, cabo, desta largura toda aqui, tal, 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 tal. Olha aqui, ó. Então você já percebe que ela não é full tank. Então cuidado. A própria vendedora, às vezes, galera, não é da maldade. Ele não reparou nisso. Ele não chegou a ver a peça. Às vezes a peça chega e ele simplesmente coloca para vender, tá? E às vezes por outras pessoas falarem que é full tank, ele coloca lá na descrição. Porém, eu já mostrei aqui para vocês que não é. E, ó, fica até o final porque vou mostrar uma faca muito legal que é full tank, tá? Bem baratinha mesmo que dá para vocês comprarem. Bom, essa daqui foi a Gladius. E, ó, ela tem esse detalhe em metal aqui, galera, que é preso por essas pinos aqui, ó. Essas duas partes aqui é um metal preso aqui, ó. Pá! Como se fosse um rebitado aqui, tá bom? Então essa aqui é a Gladius, tá vendo? Já tirei uma dúvida aí de vocês, velho. Esta segunda lâmina aqui é muito comum também, é muito famosa. As pessoas gostam dessa lâmina aqui para churrasco, essas coisas. E detalhe, ela vai cumprir muito bem com esses trabalhos, tá? A lâmina dela aqui é uma lâmina... Ela vem por dentro aqui, ó. E sabe como é que a gente vai matar essa charada? Com um imã. Vou até tirar daqui para eu não me cortar nem nada. Eu tenho um super imã aqui. E, caramba, de Niodímio. Esse super imã de Niodímio, ele... Opa! Como vocês viram aqui, ele é bem potente. E ele já foi para essa parte aqui que é de metal. Mas aqui, ó, ele pega também, tá? Aqui, ó. Então, ou seja, tem uma lâmina aqui dentro. Então ela é uma lâmina oculta aqui. Uma espiga integral, uma espiga oculta. Beleza? E essa faca aqui, galera? Como eu disse, ela é interessante. Ela tem essa parte aqui de metal, ó, desenhado. Eu acho bem bonita, cara. Ela é bem bonita. Tem umas que tem uma pedra aqui, como se fosse uma pedra azul. Tem até um amigo aí, um inscrito aí do canal, que comprou uma dessa aqui e ele chama ela de pedra azul. Então, inclusive, ele tem um canal aí. Vou deixar até na descrição aí para vocês quiserem entrar lá. Então, aqui, ó, ela tem essa pega aqui que vai permitir aqui essa empunhadura que não vai escapar da sua mão. Além disso, possui um olhau com pino de latão. Tem aqui essas pegas, né, para você utilizar aqui o dedão. Não tem o finger grip, mas tem um espaço aqui. É bem afiadinha. Pontuda pra caramba, como vocês podem ver. E aqui, ó, vocês viram como é que está a lâmina por dentro. Ela não está aqui, não, ó. Aqui é só um cabo de madeira, tá? Ela é muito bonita essa faca e ela é da marca Taui também. Então, nós temos as duas aqui, a Gladio e essa bonitona aqui. Vamos para a terceira. A terceira faca aqui, eu acho essa faca muito legal. E ela também é da marca Taui. Todas essas aqui da marca Taui. E, galera, todas elas eu adquiri na Giga Sales. Loja Giga Sales que eu vou deixar na descrição aí também. Essa faca aqui, eu acho ela bonita pelo seguinte. Ela tem esse cabo arredondado e essa guarda aqui, ó, bem trabalhada, muito bonita. Bonita ela, né, Thiago? Sim. Esse pomo aqui em metal, ok? A lâmina dela aqui, em formato de clipe. Interessante que ela também tem uma cava de sangria ou cava de manuseio. E ela tem todo esse ornamento aqui na lâmina, ó. E essa faca aqui, galera, é muito afiada. Afiada mesmo, sério mesmo. Ela vai ter 32 centímetros no total, 19 centímetros de lâmina, 3,4 milímetros de espessura e 266 gramas. A única coisa que fica estranho em faca de cabo, assim, ó, redondo, é que se você pega no escuro, você não sabe onde que a lâmina tá, né? Se a lâmina tá aqui, se a lâmina tá aqui. Então, essa é a única diferença de cabo arredondado, assim. Tem gente que gosta tudo. E ela está aqui pra minha coleção. Mas ela é uma faca bem bonita. E ela faz o mesmo processo. A espiga vem aqui por dentro. Thiago, dá pra você testar com o seu ímã? Dá. Olha aqui, ó. Tá? Esse ímã aqui, galera, ele pesa 500 gramas, tá bom? Então, pra vocês verem que ele firma aqui, ó. Se eu girar ela de qualquer lado aqui, ele vai continuar. Ele vai vir aqui, claro, pro ferro, que é o mais... Pro parte desse aço aqui, que é o mais... Ai, caramba! Mais pesado. Ela lembrando a todos vocês... Ó, olha só isso aqui, ó. Lembra que eu falei que ela era afiada? Olha isso, ó. Ó. É, dá medo, né? E lembrando vocês, galera... Nossa, caramba, já grudei no ímã aqui de novo. Lembrando vocês, pra vocês seguirem aí o Instagram. Ai, caramba, olha. Ó. Tô segurando assim, ela grudou por... Cara, esse ímã é tão poderoso, que se vacilar, se eu botar aqui, ó, a faca vai ficar aqui, ó. Quer apostar? Aqui, ó. Falei? Ó. Ele é tão poderoso. Meu Deus do céu. Instagram, Thiago? Tem Instagram, é o Febre do Aço. Tem Facebook, que é o Febre do Aço. Tem o TikTok, que é o Febre do Aço. Vamos a outra faca aqui. A quarta faca. Essa faca aqui, eu acho ela muito bonita. Se bem que ela... Ela já tem um formato meio que de uma boa, né? Parece uma boa, mas ela não tem aqui um fio falso, nada. Mas ela é uma lâmina bem espessa. Já esta faca aqui, essa bonitona aqui também, ela é afiada pra danar. Ela tem 31 centímetros, 19 centímetros e meio de lâmina, 3,7 de espessura e 341 gramas, tá? Essa daqui, ela não é full tang. Thiago, mas eu estou vendo aqui, ó. Não é, tá bom? Não se confunda, não pensa que ela é full tang. Você percebe nesta lâmina? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui até uma caneta. Olha aqui, você vê que existe esse espaço, ó. E este espaço aqui, ó. Esses dois espaços. A lâmina, ela vem aqui estreita assim, ó. Mas ela é presa por esses pinos que também prendem a madeira. Isso daqui, galera, é um metal aqui que eles colocam, ó. Você vê que ela não tem a ligação aqui, ó, com a lâmina. Mas é o mesmo material, tá? Eles fazem assim pra enganar. Não pra enganar, pra baratear, né? A peça. Mas eu acho que dá mais trabalho você fazer isso do que você deixar ela inteiríssima. Mas tá bom. E ela é aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tem um felino aqui em metal, cravejado aqui na madeira, tá? Já dando uma olhada, tem uma parte aqui em dourado, ó. Que dá um luxo a mais aqui pra lâmina. Essa guarda dela que eu acho muito legal. E ela é pesadinha, né? Vocês viram o peso? Espessura. Olha a ponta dela. O negócio é brado, cara, tá? E é uma lâmina bem bonitona. Corta pra danar. Vamos para a próxima. E essa daqui, a última faca. Essa última faca aqui, dessas todas aqui, é a que eu mais gosto, tá? Por que, Tiago? Uma, ela tem essa imitação aqui do cabo de chifre. Mas, Tiago, o que é esse negócio aqui, ó? Um parafuso aqui, tipo estrela aqui no meio. Calma que eu vou explicar pra vocês. Por que que eu gosto dela? Tem aqui, ó, o número da patente. Não vem nada escrito. É uma lâmina muito bonita, tá? Eu acho o formato dela também muito legal. Detalhe. Só encostar, ó. Só encostar, ó. Tá? Você já vai ver a potência do fio dela. E essa daqui é legal para o churrasco. Tem outras facas de churrasco. Essas coisas próprias pra churrasco. Essa daqui eu utilizo pro churrasco também. Por dois motivos. Um, ela é muito afiada. Tem esse corte muito bom. E esse cabo aqui, muito legal. E outra. O segundo motivo é esse, ó. Ela possui um esqueiro aqui. E ele é recarregável. Você recarrega tirando esse parafuso. Vai ter um pininho aqui. Colocar aquele biquinho do carregador de isqueiros. Injetar o gás aqui. Fecha de novo. E pronto. Ela está pronta pra uso. Então tá lá. Sempre tem alguém lá que tá fazendo churrasco, alguma coisa. Vem alguém. Ô, menino. Parece um isqueiro aí pra mim. Você já tira lá da sua bainha. Tome, meu filho. Acende. Seu cigarrinho. E vaza. Deixa eu fazer meu churrasco. Peça bonita. Eu acho ela uma peça muito bonita, tá? Usar na cozinha. Usar no churrasco. Então, é a camping, pesca. Ela tem 31,5 cm, 18,5 cm de lâmina. 3,5 mm de espessura. E ela pesa 300 gramas exatamente. Eu não sei. Quando você colocar o gás, você vai ficar mais pesado, né? Mas ela tem 300 gramas nessa média aí. É uma excelente faca. Todas as facas têm um propósito, né? Então, você vai estar utilizando para churrasco, essas coisas. Cozinha, mateira. Elas são muito afiadas. Vocês conseguem fazer algumas coisas no Busty Craft? Consegue. Afiar, fazer uma ponta de lança. Construir uma armadilha. Essas coisas você vai conseguir numa boa. Só que evitar o batone ou tentar cortar uma lenha desse jeito na pancada. Essas coisas. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não testei, galera. Esta faca aqui, por mais que ela tenha esse espaço aqui no meio, eu sei que ela resiste. Eu já vi muitos vídeos de pessoas utilizando ela, né? Para rachar lenha, essas coisas. E outras coisas mais. E não acham ruim, não. Falam que ela é muito boa, tá? E conforme o combinado, eu falei para vocês, eu quero mostrar essa faqueta aqui. Tiago, mas que maluquice é essa aqui? Olha isso aqui, galera. Que maluquice. Ela tem três passadores aqui, tá? Isso daqui remete para você também colocar na perna o ovo, né? Por que, Tiago? Você está falando? Calma. Porque essa daqui era para ser uma faca de pesca. Porém, esta bainha aqui que eles fizeram não foi tão fiel assim para pesca, né? Porque para pesca tem que ser um polímero, alguma coisa assim. Mergulho, tá? Desculpa. Para mergulho. Essa daqui para pesca até vai dar certo. E você vai ver que ela é uma faca de pesca mesmo. Quer ver? Dá uma olhada. Olha só. Ela é inteiriça. Tem essas serras aqui. A lâmina sempre serrilhada, mas só a parte de serra, né? Em cima. Essa serra aqui é muito boa, cara. Cortar paracordes, essas coisas. Tem este gancho aqui. Tá, meu? Muito bom. Também isso aqui é bom para tirar couro, essas coisas. Você consegue engatar e puxar. Ele é bom, cara. Tem um finger grip dos dois lados, ó. Que legal. Ó. Para você utilizar desta forma. Então, ela é uma faca bem fielzinha, cara. Tem esses... Como se fosse uma skeleton, né? O cabo. Mas ela é um monobloco. Uma faca inteiriça. Dê uma olhada aqui, ó. Bonita ela, né? Ela tem marca, Tiago. Não tem marca, não. Tá? Ela não tem marca. Muito legal, cara. Eu gosto muito dessa faqueta aqui. Achei ela bem interessante. E aí? O que vocês acharam? Chegamos no final. Chegamos ao fim. E ó. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo, dê um like. E não esqueça de ativar o sininho para você receber mais vídeos como esse. E não fique triste, meu amiguinho. Não comece a chorar. Vai aparecer aqui dois caras. É só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço, certo? Então, beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.